Nada adiantou Para o nosso amor já fingi que amei Outro alguém, mas não, não tem mais pra ninguém Viu outra ilusão, calor da paixão Que tomou minha mente e o meu coração Vem me dar o seu amor, venha me atrecer Preciso dormir e acordar com você Vem me dar o seu amor Eu, eu, eu preciso Nós sempre precisamos e vamos precisar De você, de você, de você, de você Sempre! Tente pensar, tente entender Sou alguém que não sei mais viver Sem você, eu já me entreguei Já me rendi Nesse jogo do orgulho Fui eu quem perdi Mesmo assim eu insisto Não creio no fim Acredito, você vai voltar Pra mim, sigo pelo mundo Andando sem rumo Tinha o universo Me beijo sem tudo Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me atrecer Se não dormir é acordar com você Vem me dar o seu amor Sampa! Abre o coração pra galera, abre! Ah, eu preciso de você pra me tirar Desse labirinto Alivia esse amor E agora eu sinto Nós somos almas gêmeas Nem o tempo separa O perfume sem igual Da rosa mais rara Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me atrecer Eu preciso dormir E acordar com você Vem me dar o seu amor Meu bem, venha me atrecer Ah, eu preciso de você Oh, 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 oh Baby, venha me atrecer De você Só de você Eu preciso De você Muito obrigado de coração Sampaio, 25 anos de baladas Preciso de mim Você Você Sampaio, periferia Sempre juntos E um sempre só Vem me atrecer Vem me atrecer De você Mite Se inscreva no canal.